Paixonitos do meu coração, meu nome é Tainá Paixão e hoje eu vim aqui conversar com o meu primeiro vídeo e eu vim aqui dar, é, vim aqui mostrar pra vocês os conteúdos, o que vem pela frente aí, vamos lá gente, é, não perdoe esse cenário básico aqui, é só por enquanto que eu tô na parte da minha mãe então é só por enquanto que eu ia ficar assim, ainda vai melhorar o cenário pra vocês e eu vim aqui dizer pra vocês que eu quero que, eu preciso muito da ajuda de vocês pra vocês me ajudarem a realizar meus sonhos, gente, de crescer, pra vocês, de incentivar tudo pra vocês é, esse canal vai ser, diariamente, vamos dizer assim, eu vou postar segunda, quarta e sexta três vezes na semana, eu vou postar vídeo pra vocês, é o meu máximo porque eu tenho banca de manhã estudo de tarde e até a noite, então a noite que eu posso só gravar não posso ficar gravando estudo porque eu tenho um coração e etc então, é, eu quero que vocês me ajudem muito, me sigam no Instagram, que é o Oi Tainá e vamos lá gente, me seguir no Instagram porque por lá tô dando conteúdo, tô por dentro de tudo de tudo que vocês imaginarem, vocês vão mandar por dentro, vou mandar beijinhos no próximo vídeo, gente, no próximo vídeo, eu quero que vocês deixem bastante comentário eu vou postar uma foto, remontar assim, eu tava fazendo isso daqui, é bom, eu acho é, eu quero que vocês deixem bastante comentário na foto que eu vou postar na foto que eu vou postar lá, vocês vão ver a, eu acho que é a terceira foto que tem lá eu vou mandar, é, vou pedir pra vocês deixarem bastante comentário com curiosidade que eu vou mandar beijinho e vou responder então gente, foi isso, eu espero muito, muito, muito esse peito, amiga, que vocês gostem desse vídeo e hoje mesmo eu vou gravar um vídeo é, falando sobre mim, que de fato sobre mim eu quero, e espero muito que vocês gostem então, um beijo, se inscreva no canal deixe seu gostei é, compartilha, é, compartilha o canal aí embaixo e vão lá, gente, no meu Instagram é isso, eu espero que vocês harem, me sigam deixem os comentários de vídeos aqui o que você achou desse vídeo então gente, um beijo, fui!